Nós trouxemos hoje para a Manhã Sul uma loja diferenciada, a Tutuomo, que significa em italiano tudo para homens. Essa loja vai contar com o segmento completo para você, cliente homem, que se sente na necessidade de ter um lugar exclusivo para vocês. Aqui em Manhã Sul, nós pensamos em atender diversos setores, desde o casamento, formatura, padrinhos, os príncipes de debutante também. Então nós vamos trabalhar com essa linha e com a linha Esporte Fino, né? Porque eu acho que a gente pode agregar valores nesse segmento. Então nós vamos ter jeans, nós vamos ter polo, nós vamos ter malhas, camisas sociais. Nós vamos trabalhar, gente, com vendas e locações. Olha que beleza. Você que quer ter um terno, nós vamos te vender. Você quer alugar um terno e você quer se sentir, ter essa experiência com a gente? Nós também vamos te oferecer isso. Contamos com uma loja central, com uma sala exclusiva para você. Uma sala climatizada, com cervejeira, momento único. Eu quero que você sinta na Tutuomo com a gente. E aí E aí E aí E aí E aí E aí